A CIDADE NO BRASIL Toda a humanidade morreu com ele. Tudo no país foi transformado em silêncio e mudou de cor. O leste escureceu e de suas profundezas gritou uma tempestade de furacões que envolveu toda a terra. Os olhos do céu se abriram e fecharam causando uma chuva muito forte que lavou o sangue que flui de suas mãos e pés. Eu tenho sido um dos desmaiados, mas eu ouvi ó no fundo da minha negligência falar assim. Meu pai, perdoe-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Sua voz procurou minha alma afogada e me levou uma segunda vez à costa. Abri meus olhos e vi seu corpo branco puro pendurado na frente das nuvens. Suas palavras foram reencarnadas em minha alma e eu me tornei um novo homem. Desde então eu não sabia qual era o gosto da tristeza. Quem chora pelo mar quando ele tira o véu de seu rosto, ou pela montanha quando ele ri em frente ao sol? Que coração humano é capaz, quando ferido, de dizer palavras? Qual juiz, entre os juízes dos homens, perdoou seus juízes? Houve um amor, em todos os seus rumos, que teria superado o ódio com essa força absoluta que tem tanta confiança em si mesmo. Quando a humanidade ouviu a voz de um clareão como este, o que faz a terra e o céu tremerém? Uma vítima já foi ouvida até agora pedindo misericórdia para seus torturadores. Um espião foi visto para parar o curso de um raio. As estações passarão e passarão e os anos se dobrarão antes que o eco dessas palavras desapareça da terra, meu pai, perdoe-os, pois eles não sabem o que estão fazendo. Mas você e eu, se nascermos uma segunda vez, não esqueceremos essas palavras. E agora eu marcho até minha casa para implorar, com a cabeça erguida, na porta dele. Bárbara, a amonita Jesus, o implacável Jesus era muito paciente com o simples e o ignorante, era como o inverno que aguarda a chegada da primavera. Ele foi paciente como a montanha, com o ataque da tempestade. Ele respondeu docemente todas as perguntas que seus inimigos estupidamente lhe fizeram. Ele ficou em silêncio diante de discussões vãs e erroneas, porque ele era forte, e ao alcance do forte está sempre o poder e a força para ser paciente. Mas Jesus também era impaciente e implacável. Ele nunca tolerou hipócritas e nunca confiou suas armas aos ímpios ou ao mistificador. Nenhum homem poderia dominá-lo. Ele não tinha paciência com aqueles que negaram a luz viver na sombra, nem com aqueles que exigiam sinais do céu, em vez de solicitá-los de seus corações. Ele não foi paciente com aqueles que pesaram o dia e mediram o céu antes de oferecer seus sonhos em Danidasque. Jesus era paciente, mas tinha menos paciência com essas pessoas. Ele exigiu que você tecesse o tecido mesmo que você perdeu muitos anos entre o tear e seus fios, mas ele nunca permitiu que ninguém quebrasse uma polegada do tecido acabado. Eu estava andando um dia, com minhas donzelas, em uma floresta longe de Jerusalém, quando o conheci, cercado por homens e mulheres. Ele falou com eles em uma língua que eu meio que entendi. Mas o ser humano não precisa de língua para ver uma coluna de luz ou um pedaço de vidro. Esta é a alma que entende o que a boca não diz e o que os ouvidos não percebem. Ele falou com seus amigos sobre amor e força. Sim, eu entendi que ele estava falando sobre o amor porque na voz dele havia uma melodia muito doce. Eu também entendi que ele estava falando sobre a força, porque legiões e exércitos estavam avançando em seus gestos. Foi engraçado e doce. Eu não acho que meu próprio marido poderia ter falado com mais autoridade do que aquele homem estava falando. Quando ele percebeu que eu estava passando na frente do grupo, ele ficou em silêncio por um momento e olhou para mim docemente. Senti naquele instante que minha alma foi humilhada diante de seus olhos e apresentei que estava diante de um Deus. Desde aquele dia sua imagem me visita no meu retiro, seus olhos mergulhados nos segredos da minha alma, sua voz estava possuída da quietude de minhas noites. Agora eu sou um prisioneiro do charme daquele homem na eternidade, minha salvação está em minhas dores e a liberdade está em minhas lágrimas. Você não viu esse homem, meu amigo, e você não vai mais vê-lo, e ele desapareceu de nossos sentidos, mas hoje ele está mais perto de mim do que todos os seres. Judas Iscariotes A cena é contada por um homem dos subúrbios de Jerusalém. Na sexta-feira 17 de Nizã e na véspera da Páscoa, Judas bateu violentamente na porta da minha casa. À medida que seus olhares entravam, eles inspiravam pânico e estupor. Ele estava pálido e emaciado, suas mãos tremiam como galhos secos na respiração do furacão. Suas roupas destilou água, como se ele tivesse mergulhado em um rio. É verdade que aquela tarde tinha soprado ventos impetuosos e fortes tempestades foram desencadeadas na cidade. Judas me observava atentamente e gravemente, mas eu não tinha suas órbitas a que elas pareciam duas cavernas escuras e suas pupilas duas manchas de sangue. Em voz profunda, ele me disse Dei a Jesus o Nazareno aos seus inimigos e aos meus, porque há algum tempo eu tinha prometido derrubar os dois. Acreditei e o segui, quando na realidade eu não era nada mais do que um inepto, incapaz de alcançar o objetivo da vitória, então ele enganou a todos nós. Esperança perdida Quando ele me chamou para segui-lo, ele fez a mesma promessa para mim como fez com seus discípulos, que ele nos daria um reino invicto e poderoso. E nós o seguimos e ouvimos, tentando satisfazê-lo com nossa submissão, na esperança de alcançar os mais altos cargos em sua corte. Confiamos nele, acreditávamos que ele nos tornaria reis do tempo, devolvendo a esses romanos as humilhações e escárnio que consumaram com o povo de Israel. Tantas vezes ele confirmou essas promessas para nós em seus sermões sobre o nosso reino, como meu coração estava feliz em ouvi-lo. E eu me contei entre os escolhidos para liderar seus exércitos e ser proclamado chefe de suas legiões. Eu o segui submissamente, e eu tinha a estrela ruim de ouvir seus sermões triviais sobre o amor, sobre ajudar os outros, sobre o perdão dos defeitos dos outros, e trivialidades que os audiões e pessoas simples gostam. Então senti uma tristeza profunda sobrecarregando a mim e meu espírito endurecendo. Acreditamos em ver nele o futuro rei de Jerusalém, quando ele era apenas um flautista lírico que tocava sua cara meu nos vales da Judéia e cuja única preocupação era endireitar o julgamento dos mendigos e irresponsáveis. Pensamos que era uma ânfora cheia de vinho aromático, e não era nada mais do que uma flor em cujas pétalas brilhavam levemente algumas gotas de anvalho, sem seiva e sem esplendor. Eu o amava tanto quanto muitos da minha tribo o amavam e colocavam nele a esperança de nos salvar do jugo dos estrangeiros, mas eu o vi em silêncio e sem usar seu poder para libertar Israel de sua escravidão, E quando vi minhas ilusões desaparecerem, eu disse a mim mesmo, quem matar minhas esperanças merece a morte, Já que eles e meus sonhos valem mais do que a vida de um homem, e eu vou me vingar, pois não aceitarei ser o túmulo da derrota e da decepção. Ele franziu a testa e cerrou os punhos. Em seu silêncio eu vi a tragédia de seu desfile de crime diante dos meus olhos, porque mais tarde, como se desencorajado, ele acrescentou. Eu o entreguei e hoje eles o crucificarão. Mas ele morreu na cruz como um rei. Ele morreu no meio do furacão assim como os salvadores morrem, como os grandes que continuarão a viver a imortalidade, apesar da mortalha e da tumba. Ele sucumbiu docemente e piedosamente, com um coração transbordando de piedade. Ele morreu por todos, até por mim, que eu o traí entregando-o. Eu respondi, Você cometeu, ó Judas, uma ação verdadeiramente arruinada. Mas ele sofreu a morte dos reis. Por que ele se recusou a viver como rei e aceitar a morte de criminosos e escravos? Você cometeu um ato imperdoável. Ele sentou-se em um banco e ficou quieto e imóvel. Eu estava andando em profunda tristeza e gritou com ele. Você cometeu um crime terrível. Ele levantou-se bruscamente e de pé diante de mim disse em uma voz chorosa, como o som arrancado de um vidro quebrado. No meu coração não houve crime. Esta noite irei em busca de seus reinos e estarei diante dele e pedirei seu perdão. Ele morreu como um rei e eu o farei como um traidor. Meu coração me diz que ele vai me perdoar. E embrulhando-se em seu manto de rosca, ele continuou, eu fiz bem em vir à sua casa hoje à noite, apesar de saber que isso lhe causou nojo. Você vai me perdoar? Diga a seus filhos, seus irmãos, e Judas a Esqueria deu a Jesus o Nazareno aos seus inimigos porque acreditava ser inimigo do seu povo. Diga-lhes também que ao cometer este crime ele seguiu, no mesmo dia, o rei dos judeus até os degraus de seu trono, para ser julgado por ele no dia do julgamento. E a ele direi que meu sangue também tem sede pela terra e minha alma perversa busca a liberdade. Ele descansou a cabeça na parede e invocou. Oh, Deus, cujo nome ninguém menciona sem os dedos da morte selando seus lábios. Por que você me queimou com um fogo que não teve luz? Porque você deu a Galileu aquele desejo supremo por uma terra desconhecida, e você me sobrecarregou com desejos que não passam pelas paredes da minha casa e do meu fogão. E quem é aquele Judas cujas mãos foram manchadas de sangue? Ajude-me a tirá-lo de mim. Não passa de uma farra e uma arma amassada. Ajude-me a conseguir isso esta noite e deixe-me parar fora dessas paredes. Já me desespero com essa liberdade com suas asas cortadas. Eu quero uma prisão maior do que esta, eu quero circular como uma fonte de lágrimas no mar amargo, quero ser um homem que goste da sua piedade ao invés de bater na porta do coração dele. Assim falou Judas. Então, ele saiu da minha casa e se perdeu na escuridão da noite. Três dias após a tragédia de Golgotha, visitei Jerusalém e aprendi tudo o que tinha acontecido. Judas tinha se jogado do topo de uma pedra. Senti profunda tristeza, e desde aquele dia pensei muito sobre seu crime, e observei que aqueles que amaram o Nazareno odeiam a Ischeriats. Mas eu não posso odiá-lo, acho que entendi, ele consumado os desejos de sua vida miserável. Era um pássaro com asas fracas que só podia voar no nível do solo e como uma nuvem que flutuava sobre esta terra escravizada pelos romanos, enquanto o grande profeta subia às alturas. O primeiro desejava um reino do qual ele aspirava a ser soberano, o segundo sonhou com um reino superior, onde todos os homens seriam soberanos. Sarche Pastor grego idoso apelidado de Oloco Jesus e Pão Sonhei uma noite que Jesus, o Nazareno e Pão, meu Deus, estavam sentados no coração de uma floresta, festejando as palavras um do outro. O fluxo era parte de suas risadas. Jesus era mais feliz e mais jovial. Eles estavam falando longamente. Pão falou da terra e seus mistérios, de seus irmãos quescos e com chifres, de sonhos, raízes e serenidade e, acima de tudo, da seiva que é revivida e desperta a cantar com a primavera. Jesus falou dos pequenos ramos da floresta, das flores, dos frutos e das sementes que levarão seus galhos em uma estação que ainda não chegou. Ele falou dos pássaros que voam e cantam no espaço infinito e do veado branco que o olho do Todo-Poderoso cuida na planície. Pão se alegrou com os diálogos do novo Deus, enchendo seus narizes de prazer. No mesmo sonho eu vi que o sonho reinou sobre Pão e Jesus, e que eles estavam sentados à sombra das árvores, então, Pão pegou seu caramelo e tocou, sua música produziu um movimento tremendo nas árvores, a folhagem tremeu e a samambaia estremeceu, o que me causou medo e pânico. Jesus lhe disse, Bom irmão, você reuniu em seu caramelo os caminhos das florestas e os camos das montanhas. Pão, atingindo o rosto de Jesus, ele disse, Toque em você agora. É sua vez. Esta bengala é grande na minha boca, deixe-me jogar no meu. E Jesus começou a jogar, então eu ouvi a melodia da chuva nas folhas, o murmúrio dos córregos entre as colinas e a suave queda da neve no topo das colinas. E as batidas do meu coração, que eu tinha tirado do vento, voltaram ao vento. Toda a maré do meu passado voltou para a minha costa, e eu era novamente Sarkis o pastor. E o caramelo de Jesus tornou-se mil nês de mil pastores que lhe deram inúmeros rebanhos. Você está mais perto da música, disse Pão, por causa de sua juventude do que eu por causa da minha velhice. Antes de hoje ouvi em minha paz sua música e seu nome. Sua voz. E seu nome é sagrado e doce, eles vão subir fortemente com a seiva para os galhos e correr entre montanhas e ravinas. Seu nome não é desconhecido para mim, mas eu não ouvi isso do meu pai, foi o suficiente que você tocou seu rosto para se lembrar de você. Agora vamos jogar em uníssono. E os dois jogaram ao mesmo tempo. Sua música atingiu o céu e a terra e um terror invadiu todos os vivos. Ouvi o rugido de, os animais é a angústia da floresta, o lamento do solitário é a queixa daqueles que ansiam pelo desconhecido. Ouvi os suspiros da donzela por seu amado, e o suspiro do caçador depois de sua presa. Então a paz voltou à música de ambos. E a terra foi feliz movida e junto com o céu eles cantaram uma canção. Tudo o que vi e ouvi no meu sonho. Anas. Jesus era um plebeu. Ele pertencia à classe baixa, um ladrão, um mistificador, um avedureiro e vaidoso, que só jogou seu clérion para si mesmo. Ninguém o levou em conta, mais do que hereges e minhas iras, e assim seu caminho era o de pessoas crueles, más, desonestos e sujas. Ele zombou de nós e de nossas leis, ele zombou de nossa honra e nossa dignidade. Tanto foi sua loucura que ele ousou manifestar diante da multidão que ele iria derrubar o templo e profanar os lugares sagrados. Ele era muito casto e arrogante, e por essa razão o condenamos a uma morte humilhante e vergonhosa. Ele veio da Galiléia, que é o solo de todos os povos, um forasteiro do norte, onde Adonis e Astarte continuam a disputar Israel e seu Deus por seu domínio sobre seu povo. Aquele, cuja língua balufraou as parábolas de nossos profetas, acabou levantando sua voz, falando e reclamando na língua dos bastardos, para o ir o afinamento que o seguiu. O que mais eu poderia fazer além de condená-lo à morte? Não sou o sumo sacerdote, guardião do templo, e cumpridor da lei. Eu poderia virar as costas para ele, calmamente dizendo, este é um louco à solta entre loucos, deixá-lo seguir seu caminho em paz até que sua loucura o consuma, pois os loucos e possuídos por espíritos malignos não obstruem o caminho de Israel. Como eu poderia fechar meus ouvidos com suas palavras, quando ele nos insultou nos chamando de impásteres, hipócritas, chacais, filhos de viboras? Não porque eu era louco se eu fosse surdo aos seus outrages. Ele era pago de si mesmo e é por isso que ele ousou nos provocar e nos desacreditar. Ordenei que ele fosse crucificado por punição e exemplo daqueles que se estigmatizaram com seu selo amaldiçoado. Sei bem que algumas pessoas reprovaram minha atitude, e algumas foram do grande conselho do santuário, mas eu entendi naquele momento, e tenho certeza disso agora, que um homem só deve morrer pelo bem da nação, para evitar que seja arrastado para o caos e destruição. Um inimigo estrangeiro derrotou o judaísmo, mas não devemos deixar um inimigo dentro também nos subjugar. Nenhum homem daquele norte amaldiçoado deve alcançar nossa santidade, nem sua sombra alcançar nossa arca sagrada. Um vizinho de Maria Elegia Nos quarenta dias de sua morte, todos os vizinhos de Maria foram confortá-la e cantar suas elegeias. Um deles cantou assim Onde, minha primavera, onde, e para que outro espaço seu perfume subiu? Em que pomar você vai andar? A que firmamento você levantará a cabeça para falar e revelar o que está em seu coração? Esses pomares se tornarão disetos, não teremos mais campos baixos e disetos estéreis. Todo verde e exuberante vai murar ao sol. Nossos jardins não darão nada além de maçãs azedas, e nossos vinhedos. Eles não levarão nada além de uvas amargas. Teremos sede por seu vinho e desejo por seu aroma. Onde, ó, flor de nossa primogênita primavera? Onde? Você vai voltar conosco? Sua jasmin não nos visitará mais. Não vai mais flores crescer no acostamento da estrada, com Perfume do seu coração para nos avisar que nós também temos Raízes profundas na terra, e que nossos suspiros são ininterruptos. Eles permanecerão subindo para sempre no céu. Onde, ó Jesus? Onde? Ó, filho da minha vizinha Mary e amigo do meu querido filho. Onde, ó, nossa primavera primogênita? E que? Ariel você está indo embora. Você vai estar conosco de novo. Você visitará, na maré do seu amor, as praias desertas dos nossos sonhos. Arras, e que é perobeso. Jantar antes da Páscoa? Lembrou-me fielmente da última vez que Jesus, o Nazareno, me visitou. Ao meio-dia de quinta-feira, Judas chegou e me pediu para preparar uma ceia para Jesus e seus discípulos. Ele me entregou duas moedas de prata e disse Compre tudo o que precisar para o jantar. Quando saí, minha esposa disse Para nós é uma honra imerecida, porque Jesus já é um grande profeta e seus presságios são muitos. A medida que a noite declinou, Jesus chegou com seus discípulos e eles subiram e sentaram-se ao redor da mesa. Eles ficaram em silêncio, como se o pássaro estava voando sobre a cabeça. Em outras ocasiões eles vieram à minha casa, mas satisfeitos e alegras, cortaram o pão, derramaram o vinho e cantaram nossas canções antigas, ou ouviram Jesus que costumava falar com eles com animação até meia-noite, e depois o deixaram em paz, porque ele queria. Ele ficou acordado a noite toda, ouvi o eco de seus passos. Desta vez me pareceu que ele e seus amigos estavam preocupados. Minha esposa tinha preparado peixe do lago, com pechinchas urani recheado com arroz e grãos de romã. Servi vinho da minha própria colheita. Observei que eles queriam ficar sozinhos, e assim permaneceram até a hora do Mogreb, quando partiram. Jesus, antes de partir, disse a mim e a minha esposa, colocando a mão na cabeça da minha filha. Boa noite, boa noite. Voltaremos para sua casa e não partiremos tão cedo quanto agora, permaneceremos com você até o amanhecer. Voltaremos em breve e pediremos mais pão e vinho. Você nos tratou bem e nos lembraremos de você quando chegarmos em nossa casa e sentarmos à nossa mesa. Eu tive muita honra em servi-lo, senhor, respondi. Meus companheiros de estalajadeiro me invejão a honra dessas visitas de você. Eu rio com orgulho deles na praça pública e viro as costas para eles. Todos os estaleiros devem se sentir honrados cada vez que servem, porque aquele que dá o pão e vinho é o irmão daquele que corta e recolhe os feixes para levá-los à idade. Ele também é o irmão daquele que aperta as uvas na vinícola. Todos vocês são dinarussos, porque você dá de seus bens para aquele que vem para sua casa com sua fome e sede. Então, falando com Judas, que estava carregando a bolsa da comunidade, ele lhe disse. Dê-me dois ciclos. Estas são as duas últimas moedas de prata deixadas em nossa bolsa, avisou Judas, dando-as a ele. Jesus enrolou seu olhar e respondeu. Em breve sua bolsa estará cheia de prata, e colocando as moedas na minha mão, ele acrescentou. Compre uma blusa de seda para sua filha, para que ela possa ser. Olhe para a Páscoa, em memória de nós. Ele olhou para minha filha, beijou-a na testa, e começou a andar, acenando. Boa noite a todos. Agora me disseram que tudo o que ele nos disse naquela noite foi escrito por um de seus discípulos em couro fino e mantido em sua casa, mas eu digo-lhe como eu ouvi-lo de seus lábios. Enquanto eu viver, lembrarei do timbre harmonioso de sua voz, quando ele se despediu dizendo, boa noite a todos. Se você quiser saber mais sobre este novo profeta, pergunte a minha filha, que agora é uma mulher, e ela não trocaria suas memórias de sua infância por tudo. O ouro do mundo. Ela está mais preparada do que estou para lhe dizer sobre ele. Barrabás As palavras póstumas de Jesus Fui solto Em vez disso, ele foi escolhido para a cruz, mas ele se levantou e eu caí. Ele foi preso e apresentado como um holocausto da Páscoa. Eu, livre das minhas correntes, juntei-me às pessoas que o seguiram, mas eu era um homem vivo marchando para o túmulo. Teria sido melhor e mais digno para mim fugir para o deserto, onde a desonra é purificada pelos raios solares, mas eu fui com aqueles que o escolheram para que ele pudesse suportar meus crimes. Quando ele foi pregado na cruz eu estava naquele lugar, eu vi e ouvi, mas meu eu consciente estava fora de mim. O ladrão à sua direita disse-lhe Seu sangue flui como o meu. Ó Jesus, o Nazareno! Se essas unhas não segurassem minha mão direita eu teria esticado para recebê-lo. Fomos crucificados juntos, mas gostaria que sua cruz ficasse mais perto da minha. Ele então olhou para baixo e viu sua mãe e um jovem ao seu lado e disse-lhes Mãe, contemplem seu filho Este é o homem que transportará as gotas do meu sangue para o norte Ouvindo os gritos das mulheres da Galiléia, ele disse Veja como eles choram quando estou com muita sede Eu fui tão alto que eu não posso chegar às lágrimas deles Não beberei o vinagre amargo para saciar o fogo desta sede Eles abriram os olhos, levantando o olhar para o céu, exclamou Pai, por que você nos abandonou? E depois de um breve silêncio, ele proferiu essas palavras misericordiosas e compassivas Pai, perdoe-os, pois eles não sabem o que fazem Ouvindo estas últimas palavras me pareceu ver todos os homens ajoelhados diante de Deus Exigindo perdão pela crucificação deste homem único Momentos depois, ele invocou em voz alta Pai, em suas mãos confio minha alma E depois de um breve silêncio, ele levantou a cabeça e disse Tudo acabou, mas apenas nesta colina E ele fechou as pálpebras Relâmpago e relâmpago rasgaram o véu escuro do céu E um monte de trovão foi ouvido Hoje eu sei que aqueles que o mataram em meu lugar me condenaram a uma provação eterna Porque sua crucificação só durou uma hora, enquanto a minha durará até o fim dos meus dias Cláudios, centurião romano Jesus era um grande chefe Depois de prendê-lo, eles o entregaram para mim Pôncio Pilatos me ordenou que o cortasse até o dia seguinte Ele deixou-se ficar calmamente excitado Eu tinha o hábito de fazer inspeções noturnas nas tropas sob minha responsabilidade Mas naquela noite eu fui para a sala de armas porque havia o prisioneiro Encontrei meus soldados e alguns jovens judeus distraindo seu tédio e zumbando dele Suas roupas tinham sido removidas e uma coroa feita de galhos espinhosos colocados em sua cabeça Sentaram-no ao pé de uma coluna com uma palheta nas mãos e estavam dançando e gritando ao redor dele Vendo-me, um deles exclamou Olha, centurião, para o rei dos judeus Parei na frente dele e o contemplou De repente me senti envergonhado, sem explicar o porquê Na Galia e na Espanha eu lutei muitas batalhas Encontrando-me e enfrentando a morte muitas vezes Nunca tive medo e nunca fui covarde Mas na frente daquele homem perdi toda a coragem quando ele olhou para mim E fiquei com medo Senti como se meus lábios tivessem selado e não pude dizer uma única palavra No local eu saí da sala Isso aconteceu há 30 anos Naquela época, meus filhos eram jovens Hoje são homens que servem César e Roma Toda vez que os recoto para dar minhas ordens e conselhos Conto-lhes sobre aquele homem que enquanto morria pediu perdão ao pai por seus carascos Eu sou um homem velho Vivi sem me merecer de nada E acredito que nem Pompeu nem César tinham o dom do comando daquele Galileu Porque desde sua morte, que foi executada sem resistência Um enorme exército foi formado na terra Para defender seu nome e lutar por ele E apesar de ter morrido, ele é servido e reverenciado O que Pompeu e César nunca obtiveram de seus soldados e partidários James, irmão do Rabino A última ceia Mil vezes a memória daquela noite me visitou E agora sei bem que mil vezes mais visitarei minha mente novamente A terra esquecerá as ranhuras que machucam seu peito A mulher esquecerá a dor e o prazer do parto Mas não esquecerei aquela noite enquanto ela estiver viva Uma vez, fora dos muros de Jerusalém Jesus nos disse Vamos para a cidade comer na pousada Quando chegamos já era noite e todos tínhamos apetite Assim que ele nos viu O estalajadeiro correu para nos cumprimentar cordialmente Levando-nos para a sala de jantar lá em cima Jesus nos pediu para sentar em volta da mesa Mas ele se levantou e disse ao estalajadeiro Traga-nos um jarro, água e toalha Então ele olhou para nós docemente e disse Tire suas sandálias Não entendíamos as intenções deles, mas obedecemos O estalajadeiro chegou com o que Jesus havia pedido E foi então que ele nos disse sua vontade Vou lavar seus pés, porque é necessário que eu retire a poeira Da maneira antiga, para que você possa entrar no caminho novo livre Ficamos perplexos e corados Simão Peter levantou-se e pretestou Como permitirei que meu Senhor e Rabino se incomodem em lavar nossos pés? Lavarei seus pés, respondeu Jesus Para que você não se esqueça que aquele que serve os homens Será maior que todos os homens Ele caminhou sua visão através de nós e acrescentou O filho do homem que o escolheu para irmãos e cujos pés foram ungidos Com pomadas árabes e secas pelo cabelo de uma mulher Quer, por sua vez, lavar seus pés Ele derramou água na Jofaina, ajoelhou-se e lavou nossos pés Começando com Judas, o Aesqueriats Quando ele terminou, sentou-se entre nós Seu rosto brilhava como uma aurora sobre um campo de batalha Depois de uma noite de combate sangrento O estalajadeiro e seu cônjuge trouxeram comida e vinho Antes da lavagem eu tinha apetite, mas depois perdi Na minha garganta havia uma chama sacral que eu não queria extinguir com vinho Jesus pegou um pedaço de pão e deu um pedaço para cada um de nós Nos dizendo Talvez não comamos mais pão juntos Vamos comer esse pedaço em memória de nossos dias na Galiléia Então ele encheu seu copo de vinho e depois de beber um gole ele passou para nós Nos dizendo Beba este vinho, lembrando a sede que conhecemos juntos Beba com a fé de uma nova e melhor colheita Quando eu estiver ausente de você, quebre o pão toda vez que você se reunir aqui ou em outro lugar E beba como você faz neste momento Então olhe ao seu redor, que pode estar lá E ele nos deu peixe e pechincha, assim como o pássaro que alimenta seus filhotes Mesmo que comemos muito pouco, nos sentimos fartos e satisfeitos Assim que cantamos alguns goles, pareceu-nos que o copo à nossa frente era um espaço entre esta terra e um diferente No final, Jesus nos disse Vamos nos levantar, e antes de sair desta mesa vamos cantar as canções de alegria que cantamos juntos na Galiléia Nós nos levantamos e cantamos, mas sua voz se destacou da nossa e em cada tom tinha uma harmonia particular Quando terminamos, olhamos para cada um de nós e dissemos Eu digo adeus a você por enquanto Vamos para Getsemane, longe dessas paredes Mestre, por que você está dizendo adeus para nós esta noite? João, o filho de Zebedi, perguntou Não tema nada, eu não vou deixá-lo até que eu prepará-lo na casa do meu pai Mas se você precisar de mim eu vou estar com você novamente Eu vou ouvi-lo quando você me chamar, onde seu Espírito me pede, eu estarei lá Lembre-se que a sede leva a imprensa e a fome para a festa de casamento Sua saudade leva você até o filho do homem, pois ele é a fonte sagrada do amor e o caminho certo que leva ao pai Se você realmente nos deixar, como podemos nos guiar para nossas alegrias, e por que você fala sobre nos separar? O veado perseguido sabe a flecha do caçador antes de ser pregada no peito É o arroio conhece o mar antes de chegar à praia Este é o filho do homem, que percureu todos os caminhos dos homens Antes de estourar os botões das amêndoas no calor do sol, minha árvore terá procurado o coração de outros campos Mestre, não nos deixe agora, implorou Simão Peter, e não nos prive da alegria de sua presença entre nós Nós iremos aonde você for e estaremos ao seu lado em qualquer lugar Jesus colocou as mãos nos ombros de Simão Pedro e respondeu Quem sabe se você não vai me recusar antes de terminar esta noite, e você vai me deixar antes que eu deixe você E de repente, dirigindo-se a todos, ele disse Vamos lá, vamos embora Saímos da pousada, e quando chegamos ao portão da cidade notamos a ausência de Judas a Esqueriat Passamos pelo vale do inferno Jesus estava indo para a frente Chegando ao monte das ouliveras ele parou e nos disse Descanse neste lugar A tarde estava fria, apesar da primavera estar no meio de sua carreira As árvores de amoras esverdeadas e as macieiras em plena floração Os jardins tinham encantos de beleza suprema Cada um de nós se inclinou para o tronco de uma árvore Eu deitei debaixo de um pinheiro e me enrolei no meu manto Jesus foi sozinho para o jardim Eu o observei enquanto os outros dormiam O mestre, calmo e sereno, caminhou em um curto trecho Até parar, ele levantou a cabeça para o céu Estendeu as mãos para o levante e, em seguida, para o oeste Eu o ouvi dizer, céu, terra e o próprio inferno vem do homem Lembrei-me dessas palavras e entendi que o homem que caminhava à minha vista No monte das ouliveras era o céu transformado em homem E eu pensei que o útero da terra não é nem o começo nem o fim Mas um veículo e uma estação, um senso de admiração e admiração Eu também vi Gerena no vale conhecido pelo inferno Que foi elevado entre Jesus e a cidade santa Eu ainda estava deitado no chão, enrolado no meu manto Ouvi-o falar, mas não conosco Três vezes eu o ouvi pronunciar pai e isso é tudo que eu podia ouvir Ele baixou os braços e ficou em êxtase, de pé, de pé como um álamo entre meus olhos e o céu Finalmente ele se virou para onde estávamos, já dormindo, e nos acordou dizendo Acorde e levante-se, minha hora está próxima e o mundo se levanta armado contra mim e se prepara para o combate Há um segundo, ouvi a voz do meu pai, e se não voltar a vê-lo, não se esqueça que o vitorioso não desfrutará da paz até ser derrotado Levantamos-nos e aproximamos-nos dele e vimos que o rosto dele era como um céu de joias sobre o deserto Ele beijou cada um de nós na testa, senti que em seus lábios estava o fogo de uma criança com febre Nessas circunstâncias percebemos rumores altos e ruídos que vieram da entrada da montanha Uma multidão parecia se aproximar, pois havia uma agitação de pessoas quanto mais perto os ruídos se aproximavam De repente aparecem homens que vêm correr por todo o lugar, com tochas, tacos e armas Jesus foi encontrá-los Eles eram liderados por Judas, o Aesquerias Eram soldados romanos e multidões Judas foi para a frente e beijou Jesus e apontou para os soldados Isso é Jesus disse a Judas Você tinha muita paciência para mim, ó, Judas E falando com os soldados, ele acrescentou Leve-me com você, mas tente fazer sua gaiola muito grande, para que essas asas possam caber nela Eles se jogaram em Jesus e o acenderam entre gritos e gritos O terror me fez fugir para me livrar deles Fugi sem pensar em ninguém a noite toda Ao amanhecer eu me encontrei em uma vila perto de Jericó Por que abandonei Jesus? Eu não sei Sinto-me triste e triste pela minha covardia Então, envergonhado e arrependido, voltei para Jerusalém Lá estavam eles Trancado e incomunicável Então eles crucificaram-no O sangue dele criou uma nova poeira na terra Ainda estou vivo, mas me alimentando do favo de mel que sua vida fez Simon Sirineus Como eu o ajudei a carregar a cruz Eu estava a caminho do campo quando o vi carregando a cruz e seguido pela multidão E me adicionei àqueles que estavam ao seu lado O peso de sua carga o fez parar várias vezes, enquanto suas forças se esgotavam Um soldado me disse Abordagem, você é forte e estocado Ajudar este homem a carregar sua cruz Ouvindo essas palavras, minha alma dançou com alegria e aproveitando a ocasião que eu alegremente carreguei a cruz Era pesado, tendo sido construído de madeira de pinheiro molhado Jesus olhou para mim, enquanto o suor em sua testa encharcou sua barba e me disse Você também bebe este cálice, eu realmente lhe digo ponto que você vai se apressar comigo até o fim dos tempos E ele colocou a mão no meu ombro e então caminhamos juntos até a colina de Golgota Mas, colocando a mão no meu ombro eu não senti o peso da cruz Ele só sentiu que de sua mão, que era como a asa de um pássaro Quando chegamos à esplanada da colina, onde tudo estava pronto para a crucificação Senti então todo o peso da madeira Quando eles mergulharam as unhas em suas mãos e pés Ele não disse uma única palavra, nem uma única reclamação saiu de sua boca Nem seu corpo tremer sob os golpes do martelo Eu acreditava que suas mãos e pés tinham morrido e que naquele momento eles voltaram à vida banhados em seu sangue Mas ele ansiava pelas unhas como o príncipe seu cetro E ele queria subir para o alto, muito alto Meu coração não tinha o aviso para cuidar dele, porque a perplexidade preenchia meu ser E eis o homem cuja cruz eu tinha carregado, que barter sua cruz em mim Pois se eles me disserem de novo, carregue a cruz daquele homem Eu a carregaria com prazer, até que ela me leve ao caminho da tumba Mas então eu imploraria para ele colocar a mão no meu ombro Isso aconteceu há muitos anos, mas toda vez que sigo o sulco do meu campo e quando o sonho tenta me dominar Penso naquele amado homem e sinto seu poleiro de mão aladá aqui, no meu ombro esquerdo Ciboreia, mãe de Judas Iscariotes Fale sobre seu filho Meu filho era um homem correto e virtuoso, e muito gentil e carinhoso em seus negócios comigo Ele amava sua família, parentes e compatriotas, e abominava nossos inimigos amaldiçoados Os romanos que se vestem de roxo sem ter tecido uma única peça ou sentado diante de qualquer tear Que eles colhem e coletam semeando ou criando Meu filho tinha 17 anos quando foi pego pela primeira vez Nessa idade, ele falou com os jovens do povo, da glória de Israel, fazendo discursos que eu não conseguia compreender Ele era um filho muito carinhoso, ele também era o único Ele bebeu a vida neste seio já seco Ele ensaiou seu primeiro passos neste jardim, sempre agarrando-se a essas mãos agora trêmulas Que naqueles tempos eram mais frescas do que as uvas do Líbano Eu guardei as primeiras sandálias dela em uma tela de seda Correge-os da minha mãe, que eu ainda guardo naquela aliasana que ainda está perto da janela Quando ele deu seus primeiros passos eu senti que os levei com ele Porque as mulheres não viajam até serem lideradas por seus filhos Disseram-me que ele cometeu suicídio jogando-se do topo de uma rocha Por ter se arrependido de ter dado seu amigo Jesus o Nazareno aos seus inimigos Tenho certeza que ele não traiu ninguém, porque ele amava os homens de sua raça e detestava os romanos Ele tinha apenas um norte em sua vida, a glória de Israel era o assunto obrigatório de suas palestras e discursos Quando conheceu Jesus, ele me abandonou e o seguiu Eu sabia que Judas estaria errado em seguir qualquer homem, porque ele nasceu para comandar e não ser comandado Quando ele se despediu de mim, avisei-o do erro dele, mas ele não quis me ouvir Nossos filhos não escutam nossos conselhos, eles são a maré de hoje que não quer ouvir a maré de ontem Por favor, não me pergunte novamente sobre meu filho Eu o amei e vou amá-lo até o fim dos meus dias Se o amor estivesse em carne e osso, eu queimaria o meu com ferros queimados para obter a minha salvação Mas o amor está nas profundezas da alma, tanto quanto não pode ser alcançado Agora eu quero ficar em silêncio Vá e pergunte a outra mãe mais honesta e mais nobre do que a de Judas Ir para a mãe de Jesus, através de cujo coração a espada também passou Ela vai te contar sobre mim, e assim você vai entender melhor Uma mulher de Baiblus Elegia Chore comigo, ó filhas de Astarte e amantes de Tamush Que seus corações sejam espremidos e derramados como lágrimas de sangue Para aquele que foi concebido de ouro e marfim não está mais conosco Ele foi atropelado pelo javali na floresta escura e esmagou seu corpo com suas presas Hoje ele dorme ensanguentado com as folhas dos anos Já se foram, o eco de seus passos não despertará mais as sementes que dormem no colo da primavera Sua voz não virá mais com o amanhecer para a minha janela Viverei eternamente sozinho Chore comigo, ó filhas de Astarte e amantes de Tamush Para o meu amado Para o meu amado escapou de minhas mãos Meu amado falou como rios, sua voz e seu tempo eram gêmeos A boca do meu amado era uma dor ardente e então se transformou em doçura O amado era aquele em cujos lábios o acibar se tornou mel Chore comigo, ó filhas de Astarte e amantes de Tamush Ele chora comigo em torno de seu caixão como quando as estrelas choram E como quando as pétalas da lua caem sobre seu corpo ferido Molhado com suas lágrimas os cobertores de seda da minha cama Onde meu amado descansou uma vez enquanto dormia e depois partiu das minhas horas de vigília Eu soletrei vocês, ó filhas de Astarte E todos que amam Tamush, deixe-osar comigo Para Jesus o Nazareno está morto Maria Madalena Trinta anos depois A ressurreição do Espírito Mais uma vez eu digo que Jesus triunfou sobre a morte pela própria morte Ele levantou-se novamente em espírito e força e caminhou em nossa solidão Ele visitou o jardim do nosso amor e nossos anseios Ele não dorme lá, naquela rocha esculpida, atrás daquela toupeira Nós, que amamos Jesus, ouvimos com esses olhos aos quais ele próprio deu luz E nós o tocamos com as mãos que ele ensinou a abrir e se deitar Para todos vocês que não pensam nele, eu te conheço, eu era um de vocês Hoje você é muitos, mas amanhã você será menos Mas, diga-me, é necessário quebrar seu alaúde para encontrar a música que contém É necessário cortar a árvore antes que tenhamos fé em seus frutos Você odeia Jesus porque um homem do norte disse que ele era um filho de Deus Mas vocês se odeiam, pois cada um de vocês acredita muito mais que um irmão para os outros Você odeia porque alguns disseram que ele nasceu de uma virgem e não do sêmen de qualquer homem Você não conhece as mães que vão para o túmulo ainda virgens Nem os homens que vão para seus túmulos se afogaram em sua sede Você não sabe que a Terra se casou com o Sol E que a Terra é a única que nos envia para o deserto e a montanha Há um abismo bocejando entre aqueles que amam Jesus e aqueles que o odeiam Entre aqueles que acreditam nele e aqueles que não acreditam Quando os anos construírem uma ponte entre essas margens opostas Saberão então que quem viveu em nós não morrerá Porque ele era o Filho de Deus Da mesma forma que também somos filhos de Deus E que ele nasce de uma virgem Assim como nascemos da Terra que não tem marido É curioso e estranho que a Terra não tenha dado aos crentes nada além das raízes que se alimentam de seus seios e asas para subir e beber o devado do espaço Mas eu sei que sei, e nisso há muito para mim Opinião de um homem do Líbano Dezenove séculos depois Príncipe dos Poetas Ó Governante das Parábolas Silenciosas Sete vezes eu nasci e sete vezes eu morri Depois de sua rápida visita e nossa recepção apressado Uma vez que eu vivo novamente Eu me encontro lembrando aquele tempo em que sua onda de maré nos levantou Entre um único amanhecer e um único crepúsculo Sobre vales e montanhas Então eu andei por muitos caminhos e naveguei em muitos oceanos E para qualquer lugar que as que era venas pela Terra e os barcos pelas águas me levaram Ouvi seu nome, já na oração que surgiu das profundezas do Espírito Ou nas buscas da mente, porque as pessoas estão divididas em duas facções Um abençoa você e o outro te amaldiçoa Mas, a maldição é uma indicação certa do fracasso Enquanto a graça é a canção do caçador triunfante que retorna da caça plena e feliz Seus companheiros habitam mesmo entre os homens Para nosso consolo e ajuda Da mesma forma, seus inimigos entre nós estão E isso aumenta nossa coragem e nossa fé Sua mãe está entre nós Eu tenho sido capaz de ver a luz de seu semblante nos rostos de todas as mães Sua mão balança carinhosamente o berço de todas as crianças do planeta Assim como ele misericordiosamente prepara mortárias Maria Madalena, aquela mulher que provou o vinagre da vida derramando então sua erva enfurecida Ainda não nos deixou E Judas, aquele homem de ruínas e ambições e sofrimentos rastejantes Ainda existe e pisa em nosso solo E continua a caçar a si mesmo E não encontra outra presa além de seu próprio eu Ele se elimina, tentando encontrar outro eu mais alto E John, cuja juventude foi dada pela beleza Também está conosco Ele continua a cantar mesmo que ninguém o ouça E Simon Peter, o ardente, o impulsivo Que se recusou a saber seu nome a fim de prolongar sua vida para conhecê-lo melhor Continua sentado em torno de nossas fogueiras Ele pode ter que negar-lhe novamente antes que ele aranha o amanhecer do dia em que ele nasce Mas ele está predisposto a imolar-se sem considerar-se digno de tal honra E caiafazianas ainda desfrutam da luminosidade das manhãs, julgando e sentenciando os culpados tanto quanto os inocentes Descansando em seus colchões de penas enquanto o chicote esbanja as costas dos condenados A mulher adultera também continua entre nós Com fome do pão que ainda não foi retirado do forno e habitando sozinho em uma casa deserta Pôncio Pilatos está diante de você Despido em seu orgulho, dirigindo-se a você com respeito Ele não se atreve a arriscar sua posição ou se colocar à frente de um povo estrangeiro Ele ainda não terminou de lavar as mãos Jerusalém ainda mantém Aljofaina e Roma no frasco Enquanto milhares de mãos esperam sua vez para serem lavadas Príncipe dos poetas Ó soberano de tudo o que foi cantado e tudo o que foi dito As pessoas ergueram templos em seu nome e em cada cume eles levantaram sua cruz Na forma de um testemunho e símbolo dos traços de seus passos rézitos E não para a felicidade de seu espírito Pois sua felicidade é um pico que vai além de suas ideias e suas premonições E isso não traz conforto Eles pretendem glorificar isso sendo que eles não entenderam Por quê? Que conforto eles podem sentir diante de um ser que é idêntico a eles E cuja misericórdia é como deles Ou diante de uma divindade que possui um amor idêntico ao deles E cuja piedade e complacência é como a que eles têm Não é seu desejo idolatrar o homem vivo Aquele homem primitivo que meio abriu os olhos e olhou para o sol sem piscar ou vacilar Eles não o conhecem e fingem ser iguais a ele Eles querem viver desconhecidos e andar em namoros inexistentes Eles desejam carregar sua própria melancolia E é por isso que evitam o conforto que sua felicidade traz Suas almas doloridas não buscam alívio em seus poemas ou em suas parábolas Seu sofrimento silencioso e relaxado os torna misantropos que ninguém quer visitar E apesar de viverem entre seus compatriotas e parentes Eles passam suas vidas sozinhos e sem amigos Pior eles não podem se sentir sozinhos e quando o vento sapra eles se inclinam para o levante Eles te nomeiam soberano e fingem fazer parte de sua corte e proclamam que você é o Messias Mas na realidade tudo o que eles querem é ungir-se com o petróleo sagrado Como eles tentam viver às suas costas, Senhor Príncipe dos Kentors Suas lágrimas eram como gotas de sida em maio E seu riso como as ondas do oceano branco E no momento em que você falou Suas frases traduziram um balbucio distante de sua boca Enquanto aquela boca era para ser iluminada pelas chamas Você sorriu para dar felicidade à sua medula que não ela foi capaz de receber risos Você derramou lágrimas por seus alunos que não sabiam nada de lágrimas Suas palavras foram um bom pai para sua mente e ideias E ele também era uma mãe amorosa para seu encorajamento e frases Sete vezes eu nasci e sete vezes eu morri E pela segunda vez hoje eu posso olhar para você Guerreiro entre guerreiros Poeta entre poetas Monarca sobre todos os manarcas E um homem nu entre amigos Companheiros que caminham na beira das estradas Todos os dias Prelados e padres abaixam a testa Enquanto dizem seu nome E mendigos mendigos Também em seu nome Dizendo Uma moeda Para comprar pão Em nome de Jesus Os homens imploram e rezam uns aos outros Mas só para você nós imploramos e imploramos Somos como a maré alta na primavera de nossas ambições e necessidades E assim que chega nosso outono nos assemelhamos a maré baixa Sejam gigantes ou pequenos Patrícios ou plebeus Em nossos lábios seu nome está sempre presente Você é o senhor eterno da bondade eterna Príncipe do amor A donzela aguarda sua chegada em seu quarto perfumado A mulher casada espera você em sua gaiola como o único E tanto o etaira dissoluto e o claustro abençoado A infecunda espera você atrás do vidro de sua janela Onde a mão do veado congelado esboçou uma selva fantástica E que encontra conforto mantendo você em seus devaneios A essência do mundo reverbera com o eco de seus batimentos cardíacos O mundo ouve sua voz com tranquilidade e paz Mas não se preocupa em levantar do lugar onde está sentado Para enfeitar as encostas de suas montanhas Os homens querem sonhar seus sonhos Mas eles não desejam acordar com seu amanhecer Que é ainda maior do que o seu sonho Eles fingem observar através de seus olhos Mas sem direcionar seus passos dificultados em direção ao seu trono No entanto, muitos são aqueles que se colocaram naquele trono Invocando seu nome, sua cabeça coroada pelo seu poder Transformando sua visita dourada em coroas para suas testas e cetrus para seus distrus Príncipe da luz Seu olhar é encontrado no toque vidente dos cegos Você ainda é desprezado, ridicularizado e ridicularizado Ó homem, suas fraquezas não permitem que você alcance a divindade Ó Deus, sua eterna essência humana não permite que você alcance a adoração Senhor, o que as pessoas lhe oferecem Sejam orações ou sermos, massas ou rosenas Nada mais é do que para o seu próprio eu preso Porque só você é aquele distante eu Seus anseios e seu grito distante Senhor, ó grande Espírito Celestial Herói de nossos devaneios dourados Ó você que ainda anda hoje e entre nós habita Nem espadas nem flechas param seu caminho Pois você avança sem perturbação e entre nossas lanças e flechas De sua elevação você sorri para nós E ainda assim você é mais jovem do que todos nós Você é nosso pai Ó, poeta Ó, cantor Ó, espírito enorme Que Deus abençoe seu nome e o vento que concebeu você e o peito que te amamentou E que Deus tenha misericórdia de todos nós E que Deus abençoe seu nome e o 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 que Deus abençoe seu nome e o